O que é bonito? Manobra a bichinha aí Vai embora essa moto Vai Tem que pegar a manha dela Cara, dois tempos é mais forte, mais potente, né? Ela estoura, né? Perigo, cara A nossa sobe aqui Sobe Cara, eu vi o cara com a DT200, meu, o cara é um... Parece um monstro com ela, cara O cara acelera e... Vai embora Vai, Caio Ó Ali, joga no barranco Joga no barranco O que agora aconteceu? Carrega, pô O que aconteceu comigo? Vai com o freio de trás, filho Entra aqui a traseira aí no barranco, olha Ae Ae Mais um pouco Agora cai Se ele virar pra cá, ele carrega isso. Olha a minha cabeça sendo fumada. Eu tô falando isso. Eu tô olhando pra cá. Vai escorregar essa merda. Não faz nada. Nossa senhora. O que você vai fazer? Não, não. Você precisa dar mais a mão aqui embaixo, Caio. É, mas tá foda. Você tem que dar a mão aqui, e ir tirando lá em cima. Tem que dar a mão aqui. Vamos lá. Vá, vá, vá. Não as um minhas, vá. Vá. Vá, vá, vá. 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 Vá, vá. Vá. Vá, vá. Pula na garupa dele Ai ai Fiz em força Vai subir ali Vai subir aqui Não vai jogar barra não Vai pega o seu capacete Filma ai que eu vou tentar subir Olha lá Dá a mão aqui Eu vou sair Eu tenho que vir um pouquinho mais pra trás com ela Vai lá Rodrigão Vai lá Caião Subi do primeiro Tira a sua moto dai Ai Caio passa ali Caio Eu não vou subir de novo essa moça O Príncipe subiu e largou o capacete aqui Olha lá Caião A mão Oh capivara O que é você? Filma você agora Viu dai você sobe com o capacete do Plinio A chance de você cair é grande né A muita pequena precisa ir pro lugar difícil Viu dai E aí